A vacina contra a Covid é vista como o caminho mais rápido para a volta à normalidade. Mas há um complicador. A União Europeia só aceitará visitantes que receberam uma das quatro vacinas autorizadas para os seus cidadãos. A da AstraZeneca, que também é aplicada no Brasil, Pfizer, Moderna e Johnson. Essa última é da Johnson & Johnson. A Coronavac, que foi aplicada pelo menos até agora na maioria dos brasileiros, não será aceita. Os turistas que forem à Europa, imunizados com a vacina chinesa, precisarão cumprir quarentena enquanto não tivermos mudança de regras. Pior ainda para quem quer ir para os Estados Unidos, eles não aceitam nem a AstraZeneca, nem a Coronavac, as duas disponíveis até agora no Brasil. Lá valem Moderna, Pfizer e Johnson. Só os imunizados com a vacina da Pfizer, que ainda não começou a ser aplicada por aqui, se livram das restrições. Bom, no Brasil, as duas que temos, Estados Unidos não aceita, deve chegar a Pfizer, essa sim, como é aplicada lá, para aqueles que tomarem, deve ter um passe livre. Se serve de consolo, pelo menos vai ficar mais fácil entrar na China, em relação a um americano ou um europeu. O país só autorizou até agora a entrada das pessoas que forem vacinadas com suas três vacinas. A Coronavac, a Sinopharm e a CanSino. Por enquanto, o governo chinês não liberou nenhuma das vacinas aplicadas nos Estados Unidos e Europa. Já no nosso caso, lembrando de cada seis vacinas aplicadas, cinco são Coronavac, fabricada pelo Butantan, e uma é até agora da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Ou seja, fronteira livre de verdade demorará mais. Mas eu acredito que o bom senso deve prevalecer e novas regras serão feitas. Mas eu acredito que o bom senso deve ser feitas, mas eu acredito que o bom senso deve ser feitas.